Salve rapaziada, firmeza, aqui é o Ferréz, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Não esquece aí de escrever, de comentar, tocar o sininho aí pra você receber as notificações, afinal nós estamos chegando daqui a pouco a 50 mil manos, minas e monas, ou manos, manas e monas, que é melhor, como já me corrigiu a Suzy do Sarau do Binho, e Sarau da Suzy, e Sarau de todo mundo, certo? Sarau democrático aí do Binho, pra quem não conhece ainda, pesquisa um pouquinho lá, vai estudar um pouquinho a história do Sarau, que é uma coisa que a periferia criou, criou não, se apropriou, né? Na verdade ela se apropriou, foi uma das poucas coisas que a periferia se apropriou, que eram da elite, que a periferia tomou e falou, é nossa agora o barato, a elite tentou tomar o samba, a gente sabe todas as histórias aí da MPB e pá, e a gente foi lá e tomou o Sarau, e é uma linguagem literária da quebrada, então é sempre bom aí poder indicar essas coisas pra vocês. E é o seguinte, mano, hoje o assunto, claro, que não podia ser diferente, que é o Queiroz, onde tá o Queiroz, onde tá o Queiroz, um ano e meio depois a resposta, Queiroz estava no sítio do seu Flávio, do advogado, na verdade, do Flávio Bolsonaro, advogado do Flávio Bolsonaro, né? Foi uma prisão cumprida aí numa propriedade em Atibaia, certo? Do advogado do Flávio, eu até fiz uma colagem aqui, ó, colou a OAB, tá ligado? Pra estar junto, por quê? Pra poder os caras não desmerecer depois, como foi, né, a prisão. Então os caras sincronizou ali com a polícia do Rio de Janeiro, fez toda a parte certinha, administrativa, sincronizou com a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, pra poder ter legitimidade, porque vai que os caras, os bolsominions inventam a desculpa aí, que o negócio não tá sendo correto, né? E é bom a gente frisar que ele não era foragido, tá ligado? Embora ele não tenha aí dado, como que eu posso ter dito aí, ele não foi nas quatro vezes que ele foi inquirido aí pra tentar ajudiço ouvir ele na rachadinha, na coisa da rachadinha, porque ainda é a questão da rachadinha. Ou seja, nós andamos com tudo isso, com toda essa treta, e o governo vai morrer na mão da miséria. Na miséria por quê? Porque isso arrasta fundamentalmente o filho do Bolsonaro, arrasta o clã Bolsonaro, e expõe essa coisa das rachadinhas. O Queiroz sendo preso, já com a idade que ele tem, com os problemas que ele tem, inclusive nas quatro vezes que ele não foi depor, quatro vezes que ele não foi depor, por motivos de saúde, e a gente sabe bem, que depois saiu aquela filmagem lá, eles comemorando, dizendo que ele tava doente e nada, até debochando, né? A gente sabe que... Tem uma idade um pouco... Olha as motos, as motocas da quebrada. Tem uma idade um pouco avançada, então ele nessas quatro idades, nessas quatro idas aí, ele acabou não indo e tal. Mas era foragido? Não, os caras inquiriam depois, e logo em seguida foi lá fazer a prisão dele. Então, em meio a tanto pandemônio, a tanto problema, a tanta pandemia, a tanta coisa, pelo menos nós temos aí a questão do seu Queiroz resolvida, pelo menos, a priori, né? Foi preso lá. Vocês puderam notar aí que tem um avanço, mano, foda da justiça do Rio de Janeiro e das oligarquias em forma geral aí da justiça, pra poder dar uma acelerada no pitch dos Bolsonaro, né? É a famosa estica-corda que o general comentou, que se esticar a corda vai ficar feio e tal. Então é melhor os caras se prepararem pra dar esse golpe aí, porque vai ficar feio mesmo. Se não vem por um lado, vem pro outro. Se não é as fake news aí, o pessoal todo sendo revistado às casas, sendo preso, tá ligado? E aí, pessoal, beleza? Não estranha o fundo, não, que esse canal aqui é de doido. Eu tava no outro fundo ali, mudei pra cá, porque lá começamos a mexer também. Nós estamos reformando algumas coisas aqui na editora pra dar mais vida, né? Que está ligado que se você não mexe nas coisas, as coisas ficam estagnadas. Mas voltando ao assunto que a gente tava falando, aí que tá, ó. Eu queria concluir esse vídeo falando isso. Quando você toma uma posição de defesa de um governo desse, né? Um governo já despreparado, um governo que já foi criado na dificuldade, na dificuldade que o país passava naquele momento. Então, muita gente votou pelo ódio, muita gente votou pela emoção, certo? E não votou de verdade pelo preparo, não estudou o candidato e tal. Aí você pega um discurso de proteção desse governo, e agora como manter, né? Como manter que tem emissão de nota fiscal de gasolina errada, tá ligado? Tem dinheiro na conta da primeira dama, dinheiro picado na conta do próprio Flávio Bolsonaro através do próprio Queiroz, que tava depositando esse dinheiro lá. Ou seja, tudo leva a crer que tem muita coisa pra aparecer aí. E essa prisão do Queiroz pode tratar disso. Pode ser o argumento definitivo que as pessoas precisam contra esse governo. Esse governo, ele foi eleito na fachada de não ser corrupto. E parece que tudo tá indo pro desmonte, porque cada vez mais... E é um tipo de corrupção pior ainda, né, velho? Que é o tipo de... Também não sei se é pior ou melhor também, roubar milhões ou roubar pouco. Sei lá, pra mim, ladrão é ladrão e faz tudo errado eticamente mesmo, não tem jeito. Mas mexendo em micharia, mexendo em salário dos outros, fazendo rachadinha, né, pegando dinheiro de gente que às vezes pegou o cargo pra trabalhar, porque a gente sabe também que tem muita gente que entra nesses cargos e elas não são só pra... pra poder receber em casa. Muita gente recebe lá pela metade mesmo, dá metade pro partido ou metade, no caso aí, pro clã dos Bolsonaro. Beleza? Então me diz aí o que você achou nos comentários do vídeo. O vídeo não é muito longo também, porque, mano, tá aparecendo esse fator novo agora e a gente tem que comentar. Ah, eu já ia esquecendo, rapaz. Olha o que chegou. Se marca a página bonito. Vamos falar de cultura um pouquinho, né? Ó. E o Boca do Diabo, o novo lançamento da Comic Zone, nossa editora de quadrinhos, ó. Pesadão, bonito, real e intenso, certo? Intenso e sensível e primeira vez que tem esse time de artistas no Brasil. Então eu vou deixar o link aí embaixo se você quiser comprar na pré-venda. Ai, eu posso mostrar essa faixa. Se você quiser comprar na pré-venda, tá? Você compra na pré-venda e tem um desconto aí. E acompanha no canal Comic Zone, que é o canal do meu sócio aí da editora, os lançamentos e o que a gente tá tramando, porque aqui eu dou uma resumada, mas o canal Comic Zone, que é o principal pra tratar de quadrinhos lá também. Tá bom? Mas chegou bonitão. Quem comprou na pré-venda vai estar recebendo. Rapaz, olha que coisa linda. Que coisa bonita. Tá bom? E a gente vai estar mostrando tudo sobre esse quadrinho em breve pra vocês. Tamo junto. Até mais. Se inscreve no canal. Você sabe tudo o que tem que fazer se você tiver vontade. É nóis. Eu te amo. Tchau. Tchau.